Terça-feira, 31 de outubro. Hoje o Fala Baixada é totalmente feito pelos telespectadores. Você vai ver, rua abandonada já está virando matagal. Simplesmente abandonada pelo poder público. Tudo aqui é feito por moradores mesmo. Apelando por asfalto, população pendura faixa na rua. Dá uma olhada só como está a nossa rua. Está muito legal não, meu parceiro. Todas as ruas ao redor foram asfaltadas. Só a nossa rua que ficou. Perigo para os passageiros dentro do ônibus e do lado de fora também. Olha como está esse ponto de ônibus, Mauro. Totalmente balançando, desnivelado. Se vir uma ventania, isso aqui vai cair. E os moradores estão preocupados com alguns postes. O Pim está comendo o poste todinho, olha. Vai cair o poste, olha. Olha o poste, como é que se encontra. Qualquer momento isso aqui pode cair. Um peso muito grande, tem um transformador lá em cima. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 31 de outubro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, O nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Mais um daqueles Fala Baixada que a gente gosta de fazer. Feitos por vocês. Eu agradeço muito a todos vocês que nos mandam e-mails, que nos telefonam, que mandam verdadeiras reportagens como essas que vocês vão ver agora no primeiro bloco. O Matagal, na rua 13 de maio, em Austin, em Nova Iguaçu, final de zap 0121, o Fábio mandou para a gente. Olha que situação. Isso é uma rua, viu, gente? É uma rua. A prefeitura manda o IPTU, manda o carneiro do IPTU, manda tudo para lá. Olha isso. É uma vergonha. Do lado de cá, moradores apelam por melhorias e penduram faixa na rua Núcleo, ponto 5, Jardim São Bento, em Belfor Roxo. Olha lá. Reclamando do prefeito da cidade de Belfor Roxo, final de zap 6358, a reportagem é do Eduardo. Vamos ver primeiro a reportagem que nos mandou o Fábio. Fala, Fábio. Rua 13 de maio, centro de Austin. Simplesmente abandonada pelo poder público. Não temos redes de esgoto. Tudo aqui é feito por moradores mesmo. redes de água também, tudo por morador, né? Olha isso, gente. Uma tremenda falta de respeito. A prefeitura da cidade de Nova Iguaçu mandar o carneiro desgraçado do IPTU para os moradores pagarem, né? Não fazem absolutamente nada por lá. Os moradores já reclamaram com todo mundo. e a providência nunca chega. Nenhuma limpezazinha. Ó, ó. É muito, muito abuso, muita falta de respeito, né? Ô, Fábio, ó, muito obrigado, hein? Estamos na torcida aqui. Vamos ver se alguém consegue, os que têm cargo, os que têm mandato, respeitar um pouco mais o povo trabalhador do bairro de Austin, especialmente da rua 13 de maio. Se é que nós podemos chamar isso aqui de rua, né? Hã? Que absurdo. Olha esse outro aqui, ó. O Eduardo mandou pra gente. Moradores apelam por melhorias e penduram faixa na Rua Núcleo, ponto 5, no Jardim São Bento, na cidade de Belfor Roxo. O Eduardo mandou pra gente. Fala, Eduardo. Alô, meu prefeito. Nossos moradores solicitam aqui, ó, da sua força, dá uma olhada só como que tá a nossa rua. Tá muito legal, não, meu prefeito. Todas as ruas ao redor foram asfaltadas. Só a nossa rua que ficou. Uma rua pequena, não tem saída. Solicitamos da sua ajuda. Tá vendo ali no final da rua? Fizeram uma galeria pra pegar, captar a água da chuva que vem do morro. Mas a galeria vai entupir. Porque o morro não tem asfalto. Então só desce sujeira. Olha lá a sujeira, olha lá. Que cai daí na galeria. Obrigado. Quero a sua atenção. É o apelo do Eduardo e todos os moradores lá da Rua Núcleo, no Ponto 5, no Jardim São Bento, na nossa querida Abel Forrocha. Alô, Vaguinho. Dá uma ida lá. Manda alguém, né, da sua confiança, claro, pra verificar o que vai ser possível fazer. Tamo na torcida. Obrigado, Eduardo. Mais uma reclamação aqui. Abrigo de passageiros em péssimo estado, na Via Light, no bairro Cosmorama, na nossa querida Mesquita. Final do zap 3148. O Danilo mandou pra gente. A gente vai mostrar daqui a pouco, porque do lado de cá já está preparado também. O outro zap. Sempre que chove, a escola municipal Carlos Drummond de Andrade fica alagada. Olha isso. Olha que situação. No bairro Embarie, Duque de Caxias, final do zap 3.600. Eu vou narrar. Quem mandou foi a Jaqueline. Jaqueline, só um minutinho. Já vou mostrar a sua reportagem. Vamos ver a do Danilo. Fala, Danilo. Fala, Mauro Vasconcelos. Aqui é do bairro Cosmorama, a altura da Via Light. Gente, olha como está esse ponto de ônibus, Mauro. Totalmente balançando, desnivelado, né? As ferrugens dele, aqui como é que está, ó. Totalmente fora do padrão. E detalhe, quando chove, o pessoal que fica lá do outro lado não tem ponto de ônibus, né? Eu queria ver se alguma autoridade pudesse verificar isso. Anteriormente, a Colab tinha vindo aqui para poder verificar esse ponto, né? E eu acho que não ficou do jeito que deveria ficar, né? Porque só dar uma recalchutada aqui não adianta. Então, eu queria ver se alguém poderia se mover e refazer esse ponto da maneira padrão, né? Porque se vir uma ventania, isso aqui vai cair. Olha a preocupação do Danilo lá em Mesquita, chamando a atenção da Prefeitura e também do DR, né? O DR é o responsável pela manutenção da Via Light. Há muito tempo ela está abandonada. Todas as passarelas, os abrigos de proteção não protegem porcaria nenhuma. Olha isso aqui. Isso não protege nada, né, gente? Quero fazer um apelo direto ao prefeito Jorge Miranda. Alô, Jorge Miranda, manda uma equipe sua lá. Dá uma geral naquilo ali, naquele abrigo, né? Isso vai causar sérios, já está causando sérios transtornos e preocupações aos moradores da cidade que você governa. Jorge Miranda, olha lá, é na Via Light. Não espera o Estado, não. Não espera o DR, não. Esperar o Pedro Ramos lá do DR, nós estamos ferrados. Vai lá, a Prefeitura tem condição de fazer isso. Tenho essa expectativa que o prefeito de Mesquita vai tomar as providências pedidas pelo Danilo e pelos moradores de Mesquita também, né? Olha essa situação aqui. Sempre que chove, a Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade fica totalmente alagada. Olha a situação. Aí, a Jaqueline mandou a seguinte mensagem. Vamos olhando as imagens e eu vou lendo aqui. Toda vez que chove, as salas de aula alagam. A estrutura do prédio que é alugado está comprometida. Tem infiltração no telhado, vaza a água da chuva e o esgoto fica retornando, fazendo as aulas serem suspensas. É um absurdo, né, gente? Todo ano, em tempo de férias, a Prefeitura faz uma maquiagem. Gasta dinheiro do povo trabalhador de Duque de Caxias. Mas não resolve nada. Sou mãe de um aluno autista e diabético tipo 1, de 9 anos. A sala de recursos não tem ventilação e a escola também não tem mediador para os alunos especiais. Ô, Jaqueline, que coisa triste, né? Que dificuldade que você e outras mães também, os alunos, sobretudo os alunos, os professores, vem passando graças à irresponsabilidade direta da Secretária de Educação de Duque de Caxias e também do prefeito da cidade, né, que já tomou conhecimento. O quê? Não tomou? Claro que tomou conhecimento. Sabe muito bem que as providências não chegaram lá. É o Wilson Miguel, o atual prefeito. Triste demais. A Secretária de Educação é a dona Iracema Costa. Ô, Iracema, tu colocaria um filho teu ou um neto teu para estudar nessa escola? Mas a Secretaria é comandada por vocês. Isso é uma vergonha. É quase um crime que você comete contra os alunos e os professores da escola municipal que leva o nome do poeta Carlos Drummond de Andrade. Triste demais, né? Triste e revoltante também. Resolve isso, ô dona Iracema. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. O Carlos é de Heliópolis, Melforrocho. Alô, Carlos. Carlos, sou seu fã há muito tempo. Eu assisto o seu programa. Também sou seu fã. Carlos, muito obrigado por prestigiar o nosso Fala Baixada. Eu estou muito orgulhoso, honrado com a sua presença. Quero te convidar nesse momento a assumir o nosso Fala Baixada. Assume aqui. Você manda. Você e toda a nossa gente boa de Heliópolis e Melforrocho também. Valeu, Carlos. Obrigado. Do lado de cá o Cristiano, do bairro Sossego e Itaboraí. Programa top demais. E telespectador mais top ainda, né? Muito obrigado, Cristiano. Você e toda a nossa gente boa do bairro Sossego e Itaboraí por prestigiarem o nosso Fala Baixada. Obrigado, Cristiano, do bairro Sossego e Itaboraí. Muito obrigado, Carlos, de Heliópolis. Eu peço licença para o nosso primeiro intervalo. Prometo voltar bem rapidamente. Viu, gente? Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a leve saúde chegou para nos ajudar. Rodo o VT. Eu só quero é ser feliz. Cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. De poder me orgulhar De consultar os hospitais, exames quando eu precisar Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil com mais tempo para viver Leve Saúde, 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos para a sua empresa E aceita MEI Agora, agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Leve Saúde Mais tempo para viver A sua trilha sonora Toca aqui De volta com o nosso Fala Baixada De volta agradecendo muitíssimo o prestígio da companhia de todos vocês Tem telespectador novo aqui no Fala Baixada Que bacana O Rafael do bairro Cabral em Milópolis mandou o seguinte Por um acaso, passando pelos canais eu vi o programa Não conhecia e fiquei bastante contente em saber Que tem um programa exclusivo para o pessoal da Baixada Fluminense Acredito que vocês deveriam fazer uma divulgação maior do programa Espalhando outdoor pelas cidades da Baixada Forte abraço e sucesso para vocês Ô Rafael, muito obrigado, hein? Obrigado por você estar prestigiando o nosso programa A Débora da Venda Velha, São João de Biriti O programa Fala Baixada é um sucesso É o único que dá atenção às necessidades dos bairros da Baixada E verdadeiramente escuta a voz da população Valeu Débora, valeu Venda Velha Maria da Penha do bairro da Luz de Nova Iguaçu Amo o seu programa Bacana Valeu Maria da Penha, muito obrigado O Maicon da Fazenda Caxias em Seropédica Seropédica está uma vergonha Diz o Maicon, está danado da vida lá O Jorjão de Campos Elíseos em Duque de Caxias Boa noite, Mauro e toda a equipe do Fala Baixada Se eu tivesse que indicar um programa Para receber uma premiação Eu indicaria o Fala Baixada Olha que bonito É um programa de muita utilidade Esse é verdadeiramente um programa do povo É isso aí Do povo é para o povo Obrigado, Jorjão Obrigado, Campos Elíseos A Marília Marília do bairro Cruzeiro do Sul e Mesquita Você é show Adoro quando você fala desses políticos Que não fazem nada Está assim deles, né Agora, Marília Se liga Porque já no ano que vem Em outubro do ano que vem Nós teremos novas eleições para vereadores Para prefeitos E para vice-prefeitos também Quando a gente vota no prefeito Está votando no vice-prefeito Eu acho que não deveria ser assim Mas a lei manda que seja desse jeito Vamos prestar atenção nos prefeitos Que são candidatos à reeleição Ou nos prefeitos que têm o seu indicado Às vezes o cara está indicando uma porcaria para a gente Vamos prestar atenção Quem são os indicados dos prefeitos Que não podem mais ser reeleitos E os que podem Que estarão disputando a reeleição Vão prestar atenção Se eles estão fazendo um bom governo Nesse mandato atual Que aí se merecer mais um Você pode votar nele A apreciação é sua Estou só sugerindo Que você observe Vamos a fotos dos nossos telespectadores Ah, não Espera aí Estou começando o segundo bloco, não é isso? É Zap Oh, meu Deus do céu O programa é feito por vocês Desculpa O ônibus da aviação Vila Rica Apresenta perigo para os passageiros Final de Zap 9400 Duas fotos que a Nélia mandou para a gente Olha assim, essa situação Olha assim, essa parte aqui, ó Largada A pessoa quase caiu Já caíram muitas pessoas Estou cansada do descaso da aviação Vila Rica Reclama Nélia Ônibus velhos Colocando em risco os passageiros Ontem, ao me segurar numa dessas barras Fui jogada na lateral De outro banco Pois ela está solta Foi no ônibus RJ 206050 Às 9h15 da manhã Na linha 751 Pavu, na Jardim Iguaçu No bairro Cosmorama, em Mesquita Que absurdo, né, gente? Horários irregulares Sujeira E a maioria não tem ar-condicionado E os que tem Chove dentro A reclamação É endereçada diretamente Ao presidente do Detro Leonardo Matias Ô, presidente Não vai fiscalizar essas empresas, não? As denúncias se multiplicam Vocês estão em estado de letargia total O secretário de Estado De transportes É o Austin Reis Alô, Austin Reis Um aperto do Detro O Detro tem que funcionar Como órgão fiscalizador Protegendo os usuários Do transporte coletivo De trem De barca De metrô De ônibus Ô, ô, ô Que vergonha, hein? Os caras vão pra lá Ficam no cargo E só Desrespeitando o contribuinte É um absurdo isso Ai, meu Deus do céu É tudo triste Tem outra aqui Outra bronca aqui, ó Rua 6 Abandonada No bairro Bela Floresta Em Magé Final de Zap 0301 Tem quatro fotos aqui Ó o abandono aí A mensagem é do Marcelo Que mandou pra gente O prefeito faz obras Só onde ele quer Tá falando do prefeito De Magé Onde realmente precisa Ele não faz O bairro Bela Floresta Está a cinco minutos Na prefeitura de Magé E eles não fazem Nada por esse bairro Está abandonado Faz tempo A rua 6 Precisa ser asfaltada Urgentemente Reclama O Marcelo Endereçando as reclamações Ao prefeito Renato Cozolino E ao secretário De infraestrutura De Magé O Marcos Pereira Ô, ô Ô, Renato Ó, Renato Sinceramente, né? Você esteve lá no bairro Numa Eleição Que você ganhou Com muita facilidade Quero falar também Com o presidente da Câmara O Vereador Valdeque Valdeque Dá um alerta lá Pro prefeito Cozolino Pros seus secretários Pra ver se manda Uma providência Pro bairro, né? O bairro Tá muito largado É o Bela Floresta O bairro é belo Mas As atenções Da prefeitura Infelizmente Ainda não chegaram Por lá É triste demais Tem outro zap aqui Rua da Matinha Vira Lamaçal Nos dias de chuva No Vale das Pedrinhas Ali em Guapimirim Vizinho de Magé Que também tá largado Final do zap 6384 Quem mandou um vídeo Pra mim narrar Foi a Cristiana Olha a situação A Cristiana disse o seguinte A prefeitura ajeitou A rua principal Mas a rua 1 Da rua 1 Pra dentro Nunca fazem nada Olha a situação De abandono Que estão sendo submetidos Os moradores Lá da rua Da Matinha Alô prefeita Marina Rocha Olha que situação difícil Os moradores estão Muito revoltados Com a sua gestão Eu quero fazer um alerta Aqui também Para os moradores Os eleitores De Guapimirim Se vocês acham Que a prefeita Marina Rocha Tá fazendo um bom governo Votem nela Pra mais um mandato São aqui 4 anos tá O mandato 4 anos Vamos prestar atenção Alô prefeita Marina Ainda dá tempo Tem um ano e pouco De mandato Dá uma geral lá Na rua da Matinha Que tá um lamaçal só Principalmente Em dias de chuva Quando seca Aí aquela poeirada Que a gente já conhece Tá triste hein O secretário de serviço público É o Fábio Maceira Fábio Maceira Presta atenção hein Marina Prefeita Marina Não tá na hora De trocar esse time seu não Ó timezinho ruim hein Mais uma bronca aqui ó Programa feito por todos vocês Eu fico feliz da vida Grandes piscinas de lama Na rua Isidoro Lopes Do bairro Capivari Em Duque de Caxias Final de zap 9242 O Genival mandou pra gente Alô Genival Fala aí Aqui é a rua Isidoro Lopes Em Duque de Caxias Bairro Capivari Tá nesse estado Aqui Gostaríamos de ajuda aí Um SOS aí Do Fala Baixada Desde No ano passado Novembro Fazer um ano agora Que isso tá assim Essa buraqueira E como Vocês dão uma ajuda aí Entendeu? Então tá esse Esse apelo aí A hora que vocês puderem Vim aqui Fazer esse trabalho aí Nós agradecemos Forte abraço aí Fala Baixada É muita humilhação né Genival Muita humilhação A prefeitura de Duque de Caxias Tem conhecimento do abandono Mas Não fazem Absolutamente Nada Agora O carnê do desgraçado Do maldito IPTU Já chegou não já? Há muito tempo Já vai chegar já O dia 2024 E a nossa gente pagando É muita humilhação hein Alô prefeito Muita humilhação Dá um jeito disso Vamos a fotos Dos nossos telespectadores O Marcelo De Vila Isabel Tá aqui com a gente Alô Marcelo E aí Gustavo Ó o Marcelo Lá do Filar de Ouro Um dos melhores garçons Que eu já conheci Em toda a minha vida É o grande Marcelo É garçom de um prestigiado restaurante Ali no Jardim Botânico Chamado Filé de Ouro Se você tiver a oportunidade de ir Dá uma ida lá Os produtos são de primeira O cardápio super variado E o atendimento Tem que ver o Marcelo atendendo Marcelo Obrigado Prestigiar o nosso Fala Baixada Estou muito orgulhoso De receber você aqui hein Muito honrado E orgulhoso também Esse Marcelo Seria um grande Um personagem Ele é um personagem Seria um grande repórter Repórter especial Eu até já convidei a ele Mas aí Cadê que vem Grande abraço Para você E para todo o nosso Timarço Gente do bem Lá do Filé de Ouro Valeu Marcelão Marcelo Assume aqui o Fala Baixada Porque você manda aqui Manda Manda muito Você e toda a nossa gente boa De Vila Isabel Mandam também Valeu Marcelo Muito obrigado Muito prestígio hein Uma audiência Mega qualificada Do meu querido Garçom Marcelo Do Filé de Ouro Do lado de cá A Alta Mori Saracuruna Em Duque de Caxias Que maravilha Dona Alta Prestigiando o nosso Fala Baixada Muitíssimo obrigado Estou muito orgulhoso Honrado E feliz Com a sua participação aqui Eu queria que a senhora Assumisse nesse momento O nosso programa Assume aqui o Fala Baixada Dona Alta Porque a senhora E toda a nossa gente boa De Saracuruna Se passar pela Nossa repórter Vanessa Vence Diz que eu mandei Um grande abraço Bastante sucesso Para ela Que está lá no SBT Então Dona Alta Assume aqui o Fala Baixada Hein Você E toda a nossa gente boa De Saracuruna Mandam aqui No nosso Fala Baixada Obrigado Dona Alta Obrigado Marcelo Lá do Filé de Ouro Mas mora em Vila Isabel Eu volto bem rapidinho Não há nada mais precioso Do que a nossa saúde E a saúde da nossa família Pois sem ela Fica impossível Correr atrás Dos nossos sonhos Tornar isso Nossa prioridade É facilitar A conquista Dos nossos objetivos E a leve saúde Chegou para nos ajudar Roda o VT Eu só quero É ser feliz Cuidar da minha saúde Com o plano Que eu sempre quis De poder Me orgulhar De consultar Hospitais Exame Quando eu precisar Minha saúde Bem cuidada Com o preço Que eu posso ter Agora Ficou fácil Com mais tempo Para viver Leve saúde Leve saúde 39523333 Levesaude .com.br O investimento em plano de saúde É aquele que possui O melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos Para a sua empresa E aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue 39523333 39523333 Leve saúde Mais tempo Para viver A sua trilha sonora Toca aqui De volta com o nosso Fala Baixada De volta agradecendo muito O prestígio da companhia De todos vocês Mensagens dos nossos Telespectadores A Neide mora no Lins Aqui na cidade do Rio de Janeiro Mauro adora o seu programa Gostaria que no dia 2 de novembro O senhor mandasse Um parabéns abençoado Para minha netinha Nicole Me lembra hein Luiz Felipe Me lembra Dia 2 hein Estou mandando já O aniversário Os parabéns antecipados Porque vai que o Luiz Felipe Nosso time aqui Esquece né Obrigado Neide Obrigado por prestigiar O Fala Baixada O Robson de Carvalho De Madureira Alô Madureira Boa noite Aqui é o Robson de Carvalho Presidente da Associação De Moradores de Madureira Deixo um abraço Em vocês Ô presidente Muito prestígio em Sua audiência Para nós É muito Significativa De todos Especialmente você Que preside Um Uma associação Super importante Como associação De moradores De Madureira Obrigado Robson de Carvalho O Paulo Era do Zé Garoto São Gonçalo Manda um abraço Para o Gustavo Valente Pelo seu aniversário E aí Gustavo Desculpe estar atrasado Sou fã do trabalho De todos vocês Gustavo está agradecendo Aqui Ô Ô Paulo Obrigado Obrigado Paulo O Cosme Cosme Marcelo É de São Geraldo Volta Redonda Alô Volta Redonda 96.1 A melhor rádio do sul Fluminense Estou falando Você que é de Volta Redonda Barra Mansa De todo o sul Fluminense Prestigiem a 96 FM 96.1 Olha que rádio Rádio para ninguém Botar defeito Dá uma olhada Dá uma ouvida Obrigado aí Faça como o Cosme Marcelo De Volta Redonda Lá do bairro São Geraldo A Dina da Piedade Boa noite Mauro Adorei você falando Do sobrenome do político Ser Cristo É verdade A cada dia que passa Admiro mais a tua sinceridade E tua ética À frente do Fala Baixada Faz muito bem Para quem precisa de ajuda É isso aí Dina Valeu Dina Valeu Piedade A América É do bairro Lagoar Em Macaé Oi Mauro Eu e meu marido Luiz Carlos Não dormimos Enquanto o programa Não acaba É Se o Luiz Carlos Pegar no cochilato Acorda ele Ô América Acorda o Luiz Carlos Obrigado hein Muito obrigado Eu sei que a nossa CNT Que é uma emissora Que está em 85 dos 92 municípios Do estado Gente Vem audiência em Macaé Bacana Obrigado América Obrigado Luiz Carlos O Martinho É daqui do Meia Estou sempre ligado No Fala Baixada Gosto muito desse programa Valeu Martinho A Daniela de Campo Grande O programa de vocês É essencial Um abração Da Zona Oeste Campo Grande Muito obrigado Obrigadíssimo Daniela Orlando Do centro de Niterói Alô Niterói Olá Mauro Vasconcelos Eu sou nascido e criado Em Nova Iguaçu Na Clara de Araújo Conheço bem No bairro Rancho Novo Isso aí Todos os dias eu te assisto Você é um cara maravilhoso Teu programa é bom demais Um abraço Orlando Todos os abraços Para você Para toda a nossa gente boa De Niterói do centro E também aqui da nossa Clara de Araújo No Rancho Novo E o Elton Da Tijuca Mauro Você é o cara Aqui não perdemos O seu programa Abraço a todos Obrigado Elton Aí o Gustavo Está me falando aqui E o último bloco Do programa Não vai ter programa? Claro Está na hora Que zap Esse programa de hoje Todo inteiro Feito por vocês Eu me sinto muito orgulhoso De poder apresentar Um programa Do jeito que é O Fala Baixada Poste de Madeira Está com Cupim Na rua Rei Davi Parque Império Duque de Caxias Final de zap 20 e 40 Quem mandou Foi o Paulo O que é isso? O que é isso? É o pé do poste? Meu Deus Vou mostrar já já O Paulo mandou para a gente Aqui do lado de cá Outro poste Um poste causando risco Os moradores Da rua Rubi 392 Coelho da Rocha Nossa senhora Olha lá São João de Miritim Final de zap 70 e 45 Joselito Mandou para a gente Mas esse aqui De madeira Com o Cupim Comendo poste Vou mostrar agora Fala Paulo Olha só O Cupim está comendo Poste todinho Vai cair o poste Já liguei para tudo Quanto é órgão Só que ninguém ajuda Ninguém faz nada Você está entendendo? Esse poste é de madeira Ele está quase caindo Ele tem ligação De fio nele Você está entendendo? Está perto de cair Em cima da minha casa Ou cair em cima De uma pessoa Passando na rua Eu peço a sua ajuda Que o senhor possa Estar divulgando Isso aí para mim Que eu possa Alguém Que possa me ajudar Para que remova esse poste Que troque com poste de cimento Está bom? Te peço a sua ajuda Em nome de Jesus Olha que perigo, gente Olha que perigo Viu isso? Muito perigoso Milhares de cupins Comendo a madeira do poste E até a providência Não chega A responsabilidade direta Da Enel Uma companhia De eletricidade Fornecedora De energia elétrica Tem Precisa ter Responsabilidade Com o consumidor A conta não chega Por que que não chega Lá a substituição Do poste? Alô, diretoria da Enel Vamos ver A presidente da Enel É Ana Paula Pacheco Ô, doutora Ana Paula Pacheco Resolve isso, né? É a parte de Duque de Caxias Lá no Parque Império Uma parte é atendida Pela Light E a outra parte Pela Enel Essa parte é da Enel Vamos ajudar? Claro, né? Substituição desse poste Mais rápido que puder Está perigoso demais Do lado de cá Outro poste perigoso Olha esse aí Poste causando riscos Aos moradores da Rua Roubi No bairro Coelho da Rocha Em São João de Meriti O Joselito mandou pra gente Fala, Joselito Coelho da Rocha Município São João de Meriti Rua Roubi 392 Olha o poste Como é que se encontra Qualquer momento Isso aqui pode cair Um peso muito grande Tem um transformador Lá em cima Várias fiações Os moradores estão correndo risco de vida Inclusive As casas Se cair em cima de uma casa Aqui pode cair Pode machucar pessoas Ou acabar com uma casa Aqui ó Rua Roubi Poste IP 27646 Lá já foi acionada E nada foi resolvido ainda Até hoje Ô gente O Joselito está muito preocupado Com justa razão O poste todo ferrado Tem o número dele aqui IP 27646 Fazer um apelo diretamente Ao presidente da Light Doutor Otávio Lopes Que tem ajudado muito A Baixada Fluminense Substituindo Recuperando Trocando Transformadores Mas Dê essa ajuda também Mais uma vez Aqui a nossa Baixada Na rua Rubi 392 Em Coelho da Rocha Tem mais app aqui ó Tapumes prejudicam Visão dos motoristas E provocam acidentes Na estrada de Austin No Cacuia Em Nova Iguaçu Final de zap 4084 O Diogo Mandou pra gente Vamos posicionar Mais um outro aqui Antes de a gente Ver esse do Diogo Obra parou E moradores ficaram Na lama Na rua Dona Amélia No bairro Santa Amélia Em Japeri Nossa Senhora Olha quanta lama Meu Deus A Kátia Mandou três fotos Eu vou narrar Antes vamos ver Essa imagem Que o Diogo mandou Fala Diogo Eu vou falar Baixada Aqui na rua Da sua Estrada de Aux A prefeitura Colocou esse Esse tapume aqui ó Tá acontecendo Vários acidentes Aqui ó O pessoal não vê Quem desce daqui E nem quem desce ali ó Olha lá Tampa a visão aqui Total ó Tanto subindo Enquanto descendo O que que acontece O pessoal que tá descendo Da Dutra ali ó O pessoal que tá descendo Da Dutra Não consegue ver Quem tá vindo de lá ó Sentido centro Nova Iguaçu ó O pessoal desce Da Dutra aqui ó Tá colidindo Com o pessoal Que tá vindo de Aux E aqui ó E aqui não dá pra ver Quem tá descendo aqui ó Na lateral ó O pessoal que desce Da Dutra ali ó E toma acidente E toma acidente A providência Não chega nunca né É uma irresponsabilidade gigantesca Bota uma porcaria Do tapume ali E tapa a visão De todo mundo É um doutor engenheiro Chega Bota o tapume aqui Aí o peão vai Pá 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 Dá vai pra cá Pode botar Pode botar E o doutor O engenheiro Foi embora E o povão Só se ferrando Viu que acidente ali Daqui a pouco Vai ter vítima fatal Deus o poderoso Que põe a mão E não permita Que aconteça Nenhuma fatalidade Agora prejuízo material Toda hora acontece Alô secretaria de obras De Nova Iguaçu Toma aí Dá lá Reposiciona Aquele tapume Vou te falar hein Só tem uma coisa Eu tenho um amigo Que fala assim A inteligência tem limite A única coisa Que não tem limite Não tem limite É a burrice Vou te falar Olha que burrice O cara botar um tapume Ferrou o carro ali Mas o tapume Não tem imagem também Do tapume Ah cadê a imagem Do tapume Eu quero mostrar o tapume Tem como não Tá difícil Aí Aí Olha lá Essa eficiência Toda prova O pessoal aqui Do nosso Fala Baixada Aqui Aqui O tapume Até nasceu o capim Aqui Já tá meses ali Ninguém vê Toda hora tem acidente 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 Um vem de lá O outro vem O cara não tem visão Quem não tem visão É quem mandou Botar essa porcaria Nesse tapume ali Falta de visão total Eu falo sobre A desnecessidade Das coisas Essa aí é uma Vamos ver se resolve Alô Secretário de Transporte Trânsito E mobilidade urbana Olha o nome do cara Leonardo Calijão Ô Calijão Dá uma olhada ali Vê se resolve isso Do lado de cá A obra parou E moradores ficaram Na lama Na rua Dona Amélia No bairro Santa Amélia Em Japeri A Cátia mandou Três imagens Pra gente Vou narrar aqui Por favor Nos ajude Pois a situação Está precária Olha lá Bota precária nisso A prefeitura De Japeri Começou uma obra Que era pra ser entregue Há mais de um ano Mas a mesma Foi abandonada Deixando os moradores Nessa situação precária Fica abaixo Do arco Metropolitano Em frente A escola Municipal Tânia Mara A reclamação É da Cátia Olha isso aí Vem pra cá Dizer que o que nós Mostramos aqui É mentira Ou é fake É montagem É que O povo está sofrendo Amassando lama Correndo risco E a providência Demorando a chegar Alô prefeita Fernanda Antiveiras Pede lá Pro secretário Cristiano Pingim Pra providenciar isso aí Dá logo uma melhorada É coisa rápida Muito rápida Querendo Faz Bem rapidamente Agora Quando está com má vontade Aí demora Demora Igual eu estou procurando aqui As fotos Dos nossos telespectadores Sumiram daqui Quem tirou Foi eu mesmo Ah está aqui Achei Eu estou apontando Querendo achar um culpado Né gente Estou querendo achar um culpado Aí achei Eu Aqui A Branca Lá de Vila Rosalita Aqui com a gente Alô Branca Sou amiga E fã do Mauro Vasconcelos Claro Manda um abraço Para o pessoal Da Avenida Pernambucana E outro Para a galera Do Fala Baixado Apareça Mauro A turma da pensão Da Gil Está com saudades Aqui Deixa eu falar uma coisa Para você A pensão da Gil É espetacular Gustavo sabe Que já esteve lá comigo A gente Tem que voltar lá mesmo Hein Branca Estou com saudade Saudade de você Da Gil De toda essa galera Da pensão Da Gil Ali na Avenida Pernambucana Quero Quero convidar você Para assumir Aqui o nosso Fala Baixada Ó Branca Assume aqui Você manda No nosso programa Você e toda Nossa gente boa Da Vila Rosalita De São João de Biriti Valeu Branca Obrigado por prestigiar O nosso Fala Baixada Do lado de cá Está o Paulinho Do bairro Boa Esperança Em Seropédica Alô Paulinho Está ligado No Fala Baixada Que maravilha Paulinho Paulinho Estou muito orgulhoso E honrado Com a sua presença aqui Muitíssimo obrigado Estou vendo aqui Que você é vascaíno Não tem aqui Aqui Gustavo É vascaíno igual você Está sofrendo né Está bolado né Com esse Vasco Sobe, desce Sobe, não sobe Sobe, não sobe Estamos na torcida né Paulinho Quero nesse momento De agonia Que você está passando Na qualidade De torcedor do Vasco Eu também estou sofrendo A mesma agonia E sou do Botafogo Que está lá na cabeça Mas está pronto Para daqui a pouco Perder o pescoço Da bobeira Tem um jogo Com quem é amanhã Amanhã né Amanhã com o Palmeiras Olha o risco chegando Está só seis pontinhos Mas a situação É melhor do que a sua Felizmente Para o Botafogo Para vocês É agonia total Então assume aqui O nosso Fala Baixada Você manda aqui E toda a nossa gente boa Do bairro Boa Esperança Na nossa queridíssima Seropédica Obrigado Paulinho Do Boa Esperança Obrigado Branca Da Vila Rosali Muitíssimo obrigado A todos vocês O programa está terminando Não dá tempo para mais nada Gustavo Hein? Nada Só amanhã Então se você quiser saber mais Sobre a Baixada E sobre o nosso estado Do Rio de Janeiro É só vir com a gente amanhã Aqui pela CNT Que é a TV Que defende você Março Março Tchau, tchau.